O controle da visualização 3D. Em EZ Cargo o plano calculado está apresentado numa visualização bonita 3D. Se você quiser saber como controlar a vista do plano de embarque, clique no ponto de interrogação, no canto superior direito. Carregue e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado, e mova o mouse para girar a vista. Carregue e mantenha o botão direito do mouse pressionado, e mova o mouse para avançar o espaço de embarque. Para aproximar a vista utilize a roda de rolagem. Você também pode gerir o relatório de impressão da vista atual a partir do plano de embarque. É só clicar no botão no canto superior direito. Para localizar um item ao plano de embarque, clique no item na lista de resultados. Você também pode usar as vistas predefinidas para ver o resultado dos ângulos básicos. Agora você já sabe como verificar o seu plano de embarque. Obrigado por ter visto. Obrigado. Obrigado.